também tô com saudade, baby onde é a saudade? como é que eu faço prender isso aqui? acabou? acabou acabou acho que é a saudade não 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 BBR BBR é o já está no ponto já como é que atualiza ali nos fundos como é que volta sem demora com a luz batendo com a pod BBR BBR é a sigla do resort que eu trabalho que significa Buses Beach Resort entendeu aí é BBR tentando arrumar um jeito aqui de botar live em tudo quanto é lugar eu acho que deu certo acho eu se não cair não vai dar certo ai meu pai eterno aqui pode ser então vira mais um pouquinho melhor ai eu vou sair daqui agora vou vou entrar no outro canal porque já está na hora 56 na verdade deixa eu ver o que é que o Elvis está fazendo ai gente peraí peraí já que tem ponto aqui como é que eu faço gente a gente vai se se maquiando durante o processo todo cara estava fazendo a gente vai se maquiando eu vou entrar eu vou botar o livro no Macarrão no BBR e também estou no YouTube estaremos no YouTube se bem que no YouTube não tenho como transmitir tu ainda estou aprendendo a fazer live no YouTube tá eu vou assistir beleza mas menino como é que você esquece do chuchu é absurdo eu vou deixar a ver a ver eu vou deixar te amo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Vamos lá. 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 Vai ter que ser. também. Trabalha aqui com a gente. Sério? Legal. Aham. Ah, tá aí também no Rio. Tá, tá aqui em Búzios também. Ah, que sucesso. Se tem Nordeste, no meio... Ah, vocês arrasam. Vocês são os melhores. Nordestino, arrasa. Ó. Ó o fundo musical. A live em casa. Seguinte, gente, ó. Pra quem já tá na área, seja bem-vindo. Sou conhecido como Macarrão, ordenando essa equipe maravilhosa do Búzios Beach Resort. E, pra que vocês entendam, ontem eu e o Elvis decidimos fazer essa live pra distrair um pouquinho e falar um pouquinho de uma parte do nosso trabalho, que é o entretenimento comediado, né? Então, assim, tem monitores, graças a Deus, é uma grande maioria que são expert em conseguir entreter o hóspede com muito humor e caricato, sabe? Isso é super importante. E não poderia ficar de fora nesse momento que a gente tá falando de... de... de lazer. Isso não pode estar de fora. Então, só pra vocês entenderem, o perfil do BBR no qual eu tô fazendo aqui não é um perfil que tem vínculo direto com o resort, o Búzios Beach Resort. A empresa, eu tô coordenando a equipe de lazer lá, mas esse perfil a gente fez, eu fiz juntamente com os monitores, inclusive, quem teve a ideia na época foi o tio Mickey, o Noelson, ele teve a ideia de fazer esse perfil porque, assim, nós temos o perfil do resort que posta mais publicações de vendas e tudo mais. E esse a gente consegue estar postando alguma coisa mais voltada pro lazer. E como é um perfil que eu fiz pra mostrar o que a gente tá fazendo no momento, eu tenho essa possibilidade de chamar pessoas que não estão trabalhando comigo neste momento, que o Elvis é uma dessas pessoas. A gente trabalhou junto em São Paulo, no Cabreúva, não foi? A gente fez um trabalho incrível lá, o resort era 53 suítes apenas, mas a gente fazia um trabalho como se fosse de um mega resort, que a estrutura de lazer lá é muito boa, mas a gente jogava duro no entretenimento lá. E a gente mandava a ver nos shows. e agora eu tô no Vúzios com uma equipe sensacional, Tia Nea chegando aí, eu superviso também o Felipe na área. E agora eu tô com uma equipe sensacional, a gente tá com um espetáculo de comédia, quero muito poder fazer shows temáticos, mas no momento o show de comédia tá segurando bacana. E agora, com o Elvis aqui, pra vocês entenderem, nós vamos fazer trazer pra vocês hóspedes que estão nesse perfil como funcionam as coisas no backstage. Primeira parte, primeira parte, a gente que trabalha como monitor, a gente tem o dia inteiro trabalhando com vocês, né, na... Amo mais que na tela, Ju, maravilhosa. A gente trabalha o dia inteiro na área com hidroginástica, aulas de dança, futebol, vôlei, caça-tesouro e tudo mais. E depois a gente tem a correria de se montar pro espetáculo. A gente encontra um pedacinho de tempo pra poder ensaiar e jogar duro, porque a noite vocês vão estar todos concentrados. Quem bebeu durante o dia não faz fonte de atividade, a noite vai estar lá pra poder rir da gente. Então, a gente tem que fazer coisa boa pra vocês. E, muitas das vezes, quando a gente vai iniciar o espetáculo, sempre tem um atraso de alguma coisa, é uma correria pra botar figurino, é figurino que sumiu, é peruca que desapareceu, falta isso, falta aquilo, outro, em cima da hora, não, bota aquela, bota outra, acontece de tudo, de tudo, de tudo, até porque não é globo, né? E, graças a Deus, nós somos monitores e a gente consegue e a gente consegue se virar nos 30 e fazer acontecer. Tanto que, agora, Cacau estava comigo aqui no pessoal e aí, ontem, eu falei assim, o pessoal perguntando, vai ter chuchu? Você lembra, El, do chuchu que fazia também lá no Cabreúva? Então, o quadro do chuchu que eu faço aqui também, as crianças gritando, começa, começa, e a gente nervoso, uma vontade vai lá, cala a boca! E aí, eu prometi, eu falei, não, vamos fazer chuchu, sim, vamos fazer chuchu. E aí, na hora de começar na prévia da preparação aqui, eu esqueci que eu estava sem chuchu. Eu falei, não, mas a gente conseguiu, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu. Então, assim, vamos iniciar, só para vocês entenderem como vai funcionar, eu e o Elvis. O Elvis tem um nome de trabalho que a gente chama ele de Teco, o tio Teco, é o pseudônimo dele para trabalhar com crianças. E aí, o personagem que ele tem muito, muito divertido, que ele apresentava para a gente, que é a Anaconda. Fala um pouquinho da Anaconda, Teco. Então, deixa eu começar por mim e a gente já engrena na Anaconda. Sim. Então, assim, eu sou o Elvis, sou daqui do estado de Pernambuco, sou recriador apaixonado, apaixonado, acho que eu me descobri, quando eu me descobri recriador, acho que eu não quis largar mais essa própria produção, eu já fiz ser vendedor, eu já fiz ser milhões de coisas, então, eu disse, não, recriação é minha paixão, recriação é o que eu gosto. E, para mim, é sempre muito bom porque é uma evolução muito grande, porque a recriação só está resumindo aquilo. Então, eu estou crescendo, crescendo, a gente vai em busca de crescimento, isso para mim é muito importante, isso foi o primeiro passo para mim, quanto pessoa, quanto profissional. Hoje, eu resido em Recife, aqui no litoral, que é Cabo do Sistão, que é na praça chamada Gaibu, aos poucos, assim, a gente tem um grupo de amigos reduzidos, e sempre quando a gente tem a gente diz, ah, eu quero fazer, eu quero me apresentar, deixa eu fazer brincadeira. Inclusive, eu vou ter uma amiga agora para o próximo que vai ter um chá de casa nova, eu já me convidei, eu me autoconvidei, eu tenho umas brincadeiras novas, eu quero fazer, deixa eu ir para lá. Então, aí, nesse trajeto da questão da recriação, foi quando eu disse, não, eu preciso, meu foco era mais no infantil, eu disse, não, eu preciso achar uma coisa para o adulto, mas eu queria um personagem, porque a gente ainda tem aquele estereotipo, por ser um hotel, família, ah, mas um homem vestido de mulher, ah, mas é um travesti, uma drag queen, então tem vários, vários tabus ainda, né, que a gente acaba dando jeitinho, não, eu quero um nome que desperta curiosidade e que ao mesmo tempo seja engraçado. Eu disse, aí tem alguém falando, tem um sorriso, Xarel, eu estava lá ontem, Xarel, rapidão, e Gaibu, podem vir, passar a final da semana de Gaibu, e, eu disse, eu preciso achar um meio que não denigre mais ninguém, que não fale mal de ninguém, que seja uma coisa engraçada, porque as pessoas, elas estão, elas estão no processo de estresse, estresse do dia a dia, estresse do trabalho, estresse, mil coisas, e quando ela vem para o resort, ela quer o melhor, e ela vai encontrar esse melhor de ter que ir a chance, o que é que eu vou fazer? E um certo dia, eu assino um filme, que o nome era Anaconda, aí eu disse, aí eu disse, será que rola? Mas é uma cobra, eu disse, meu Deus, vai ser Anaconda, aí eu disse, como é? Aí eu disse, aí eu fazia o espetáculo aqui de terror, na minha habilidade aqui, que é um papo de diversões, e tinha um amigo da gente que ficava gritando pelo meio, Xandley, Xandley, aí eu disse, amigo, eu posso ser esse teu nome? Ele pode, pode, é até fechando diversão, que é um grande artista aqui também, e eu disse assim, ah, então gente, eu cheguei em casa, já sei, vai ser Anaconda, Xandley, aí eu disse, que minha primeira festa, a minha primeira festa, eu disse, por que eu fiz? Eu não sei o que, porque eu estava muito nervoso, eu estava esperando a perspectiva das pessoas para comigo, e eu disse, ai meu Deus, sai tenso. Quando eu cheguei em casa, eu estava ouvindo tomar um vinho, porque eu não tomava vinho, eu vim numa de abertânia, para refletir, você até já sabe, e nessa reflexão, eu disse, eu vou fazer sátira das princesas, aí meu amigo olhou para mim, vou fazer sátira das princesas, eu vou pegar conteúdo das princesas da Disney, e no meu personagem de Anaconda, eu vou trazer ela, aí quando eu fiz isso, aí eu comecei com Branca de Neve, aí de Branca de Neve, eu já fui para Moana, que Moana eu já fui para A Bela e a Fera, Cinderela, e eu estava começando a fazer Nala, do filme Rei Leão, só que nessa questão da pandemia, a gente teve que tomar parada, aí eu disse, ai meu Deus, mas eu já estou me preparando com os meninos, como eu falei com vocês, a gente está vendo, figurino, maquiagem, para a gente voltar e lançar conteúdo para o pessoal, porque deu certo, eu é uma brincadeira sabia, e foi assim que eu fui me descobrir, com Anaconda, é um personagem que as pessoas lembram mais dela, do que de mim, eu paro lá umas vezes, aí o pessoal, cadê Anaconda, cadê Anaconda, e eu, eu vi a gente, ah, eu acho que eu quero saber de tu não, eu quero saber de Anaconda, aí foi assim, mas eu acho que eu vou mandar um beijo para uma galera aqui, que entrou aqui, Rogério e Ronaldo, que são dois professores maravilhosos aqui, são duas pessoas maravilhosas, Marcos Bratio, que é um talentosíssimo ator aqui, do nosso município, que daqui a uns dias ganha um mundo, e tem um rapaz que me perguntou se eu estava trabalhando, em algum resort aqui em Recife, e no momento eu não estou, tá, eu estou a esposa do mercado de trabalho, tá, porque se não tivesse a pandemia, como eu falei, eu estava no Rio de Janeiro, que recebi um convite, para... eu tento, né, aí, por isso, mas é mais ou menos isso, tem que no decorrer da live, vai começando, mas... Dois pontos que você falou, que a gente vai inserir, um deles é sobre o preconceito em cima dos personagens, infelizmente o mundo artístico, humorístico, passou-se a ter um grande problema com, com preconceito, isso é derivado de falar sobre negros, sobre índios e tudo mais, então, tudo hoje em dia é gerado preconceito, onde na época dos trapalhões, os nossos avós, os nossos pais, as nossas mães, e eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de assistir trapalhões, TV pirata, eu peguei o finalzinho, mas eu lembro de TV pirata, e era uma época que o humor era um humor escrachado, é lógico que tinha na TV pirata a restrição para as crianças, mas os adultos amavam TV pirata, e a gente, na TV pirata, a gente ria muito daquilo, e falava de negro, falava de tudo, sem preconceito, e a gente se divertia, infelizmente o mundo hoje, parece que deu uma regressão da regressão, não sei o que está acontecendo, mas a gente que é profissional, a gente tem um cuidado, sim, de fazer de uma montagem, para a criança rir, para o pai rir, para a avó rir, para todo mundo se divertir, sem que tenha palavrões de baixo calão, e nada pejorativo, então, caiu? Não, caiu não, Então, nesse momento, a gente, a gente, insiste em trabalhar, porque a gente tem um retorno bacana, e aqui está ao vivo aqui, pessoas participando da live, pessoas que, que curtem o nosso trabalho aqui, e sabem o quão delicado, o quão preocupante é, o quão preparado é o nosso espetáculo, então... Espera aí, eu não estou te ouvindo, Não está me ouvindo? Eu estou. Não está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, é que calma, é a minha primeira vez aqui em live, não estou, acho que... Vixe, Jesus. Estão me ouvindo, gente? Não mexi em nada. É alguma questão de conexão. E aí? Voltou? Não, também não voltou. Mas o pessoal, vocês estão ouvindo? Tu me ouve direito? Sim. Está me ouvindo direito? Eu não estou conseguindo te ouvir. É, eu acho que é só tu. Ih, e agora? O pessoal está ouvindo. Se quiser, a gente serra e volta de novo. Não, então, sai e volta de novo. Beleza. Porque eu preciso que ele escute, eu preciso que ele escute para a gente continuar conversando. Gente, a gente vai continuar aqui, só para vocês entenderem como vai funcionar a live. A gente vai começar a montagem dos dois personagens. Eu vou fazer uma base dos personagens que vocês já têm costume de assistir, que é a Branca de Neve, que é a Branca de Neve, e a Xuxa, e a Whitney. A gente, nos shows, nos nossos shows, está ouvindo agora? Agora estou. Tá. Eu estava explicando como vai funcionar. Eu estou falando para ele que a gente vai estar conversando e vai começar a se maquiar. No meu caso, eu vou fazer uma base, que é a base que eu uso para os shows, que como você já assiste o nosso espetáculo aqui, no Imbus, a base é a base, a gente bota uma face só para vários personagens. No meu caso, eu costumo fazer algumas princesas, que é a Branca de Neve. Eu acho que eu só faço a Branca de Neve, faço o Xuxa, e faço o Whitney Houston também. E, gente, por falar nisso, a ideia de trazer a Branca de Neve para o espetáculo partiu de Elvis, porque ele já fazia a Branca de Neve lá, e a gente junto criava algumas coisas, a gente idealizava, vamos jogar, vai funcionar. A gente criou um personagem muito bacana também, com a Maria Bethânia, que no outro resort a gente fazia, mas aqui eu não tive a oportunidade de fazer ainda. Mas eu pretendo fazer. Eu sou louco, louco, Maria Bethânia, louco, louco. E a Branca de Neve, o Elvis já fazia, só que Elvis fazia a Branca de Neve na piscina, na área. É uma coisa surreal. Vocês precisam, um dia, topar com essa Branca de Neve na piscina, vocês não têm noção. E tem a Chapeuzinho Vermelho também. Aí eu peguei, coloquei ela no palco, peguei a música, fiz a montagem da música que ela está cantando no show. Aquela música, na verdade, não é da Branca de Neve, aquela música é da princesa Fiona. E aí eu fiz um bem bolado e coloquei. E aí é engraçado que trazer personagens de princesas para o palco para as crianças de 4 a 7 anos, a gente começa a causar uma... Ai, meu Deus, vai de uma princesa linda quando entra aquele trambolho. Dá uma dó. Mas no final das contas, no dia seguinte, elas ficam comentando e a gente se sente satisfeito. Pessoal, vamos tocar para frente? Só para vocês não estrearem. No meio do caminho, o personagem também vai entrando com maquiagem, tá bom? Então, vamos começar. A minha maquiagem é muito rápida, muito simples, eu capricho um pouquinho mais, mas a minha... É muito simples. O Felipe está aí também, ele é o supervisor nosso aqui. E ele também tem uma maquiagem muito complicadíssima. da Busiana. A Busiana precisa que venha uma equipe da Mary Kay para produzir a Busiana. Ela pega um batom, risca aqui, risca aqui, risca aqui, vai e vai ser, né? Mas o que é o bom da coisa, sabe? Quem é um artista anábil e quem faz as coisas com amor, com dedicação, acho que só um lápis de olho. Quando eu comecei, eu tinha que estar bom, eu tinha que estar enfeitado. Não, se tu é bom, tu vai ser bom com lápis de olho, vai ser bom com a maquiagem profissional. É. Cabe ter a dosagem aí do andar da carruagem. É. Então, vamos lá. A gente vai se maquiar. Eu trouxe aqui a minha necessaire. A minha está por aqui, espalhada. Trouxe a minha necessaire para quem quiser. Depois eu vou deixar o link aqui da loja onde eu comprei essa necessaire. É super... A sua é mais diferentinha, né? É a Dolce Cabana. Comprei aqui na loja de Doze, que vende aqui em Recife. Vamos lá. A loja de Doze e a Dolce Cabana liberou. Eu tenho uma lembrança muito engraçada da nossa live. Abrei uma. Uma certa vez o show estava atrasado. Aí a gente teve um monitor que teve um desconforto, né? A gente teve aquele pega, se rasgou no camarim, não sei o quê, sei o quê, sei o quê. Aí daqui a pouco tu passa o rádio. Aí na conta tá pronta, não sei o quê. Tá não. Daqui a pouco... Acho que tu... Isso não é uma peste, né? Para a minha tá nação, uma hora dessas. Aí depois eu entrei no palco, que é normal, é normal. Aí eu entrei no palco, parecia que não tinha acontecido nada. Aí tu ficou olhando assim, eu pergunto... É o jovem mais engraçado. Ah, não, é verdade. E os meninos que estão aí assistindo, Sorriso, Cacau, o pessoal que faz o show, eles não têm noção do que é pressão. Se bem que lá no Cabreúva, lá no Cabreúva, a gente... Eu vou ter que estar olhando aqui. Lá no Cabreúva, a gente... Eu não participava dos espetáculos em cena, né? Eu participava... Gente, eu tô com tanto medo desse olho. Eu ficava da cabine porque eu operava... Eu operava som e iluminação. E áudio, então... Damião! Beijo, Damião! Damião entrou? Damião maravilhoso! Damião entrou? Damião entrou? Olha aí! Tio Brigadeiro! Ai, tem um menino aqui de Cabreúva que eu esqueci o nome dele, rapaz. Ai! E aí... Eu esqueci o nome dele. Ele é de Cabreúva. E aí... Eu não via como funcionava lá o backstage no camarim e eu ficava botando pressão no rádio. E os meninos ficavam descabelados. Bora! Se calma, que nem assim não. Não é como você, caralho. Era. Era. Era complicado. Porque horário é horário. Então a gente ficava naquela agonia de começar o teatro cheio, o povo esperando. Mas eu tô sofrendo com isso, viu? Porque aqui a gente... Como a equipe inteira, quem opera... O nosso DJ, ele trabalha dentro da cabine. Quando dá o horário, não tem ninguém pra estar cobrando, não. Que não é o mesmo. Então... Ó, Damião aí. Então... São as crianças, como o Felipe citou aí. As crianças ficam ali na frente. Começa! Começa, menino! Dá até caganeira. Não, é engraçado que... Eu disse... Eu vou mudar o show da Anaconda. Eu não quero essa entrada e tal aí. E tu vai botar o quê? Eu só vou botar um funk. Foi? Eu quero até que é vinho. Sim. Aí... Aí tu não pode. Que não sei o quê, não sei o quê. Isso tá bom. Não vai que é vinho, não. Tá bom? É. Aí eu sei que... Troquei com o Polegar. Acho que foi que o Polegar, não é? Foi. Eu assisti o Polegar. Eu ajeitei as músicas. Bota essa aí. E quando toca MC, que é vinho. Eu ouvia... As crianças ficam loucas. Gente, ó... E é sério, viu? Isso que o Elvis tá falando é importante. Porque... Trabalhar com entretenimento, a gente tem esse problema também, tá? As músicas que a gente costuma ouvir em casa, ouvir nas rádios, em tudo quanto é lugar, dentro do resort, a gente não pode tocar. Vocês sabiam disso? Essa é uma parte do backstage que vocês não sabem. Porque muita gente gosta de ouvir essas músicas de funk. Eu mesmo eu gosto. Algumas, né? Porque tem umas que estão tensas. Mas no resort a gente tem que tomar cuidado, então a gente tem esse problema também. E o que o Elvis falou, realmente, quando a gente botou, foi da explosão, não foi? Foi. Olha a explosão. Essa novinha é terrorista, uma coisa assim. Sim. Cara, no primeiro dia... No primeiro dia... Aí Elvis falou assim... Não, a gente bota só o início. Porque falou de bunda e no resort já não pode ter. Aí Elvis pegou, deu a ideia de usar, a gente pegou, colocou. Mano do céu! Quando a gente colocou essa música, as crianças fizeram uma rebelião dentro da toca da coruja, que era o nome do teatro. As crianças amaram. E aí eu falei, meu Deus do céu! Mas muito divertido. E você falou a minha chantagem, né? Nos domingos e nas quarta-feiras. Porque pra quem não conhece, tá no Cabreúva? Tinha um passeio pra a fábrica de chocolate. Sim. E eu amava a fazenda, eu amava ir pra fazenda. E eu me achava super importante ter que falar pras pessoas, tipo aqueles comissários de bordo, né? Olha, gente, tem que tomar cuidado com a pista, que a gente vai dividir a BR não sei por quem. E o carro tem que ir em convolho. E toda uma explicação. E o pessoal queria ir todos os domingos, só que existia uma escala. Aí eu chegava pros vinhos e fazia, ó, eu trago tal chocolate pra tu. E aí? Deixa eu ir. E trago torrada de alho, que era maravilhosa. Sim. Deixa eu ir. É. Belo Tacismo, boa noite! Ô, meu lindo! Obrigado! E é engraçado que também, lá nesse outro resort, a gente... Lá os hóspedes, eles andavam com... A chave do apartamento era a mesma que era o cartão consumo. E é engraçado que quando o personagem do Peco entrava, e aí tinha um momento com o hóspede, essa parte eu dava muita risada, né? É bem rápido, mas eu morria de rir. Porque lá não era all inclusive, entendeu, gente? E era... Era meia pensão e tudo que você consumia, você pagava. Aí Elvis chamava o hóspede na... O Teco chamava o hóspede no palco pra poder participar. E aí tinha que tirar a chave do quarto, que era um crachá, que era um crachá, pra poder ele não se machucar, que ele fazia... Ele dançava com o hóspede, se embolava no palco, pedia performance. É a Priscila maravilhosa, a hóspede nossa aqui. Pedia performance. Priscila, eu beijo! Pedia performance. Nossa, minha vizinha! E aí, ele tirava a chave do hóspede e falava assim, pra criança. Cadê seu filho? Cadê seu filho? Ah, tá ali. Aí o hóspede apontava, né? É aquele ali. Aí ele tirava o crachá do hóspede e dava pra criança e falava assim. Vai ali buscar duas cocas pra ter. Eu não aguentava. Eu não aguentava, era muito engraçado. Então, é como a gente tem essa questão da brincadeira, né? Humorista, né? Porque é pegar a situação, transformar em graça, mas de uma forma sabia e tal. Uma vez eu fiz um... Cosminho! Ó, o irmão de Tio Brigadeiro acabou de entrar. Ah, o gêmeo. Profissional, outro recriador maravilhoso. O gêmeo. Não, deixa eu parar. Deixa eu falar com essa pessoa aqui maravilhosa, que é um dos melhores noivos do Brasil, que é Gildo Brito, que ele é presidente da Junina Tradição. Noivo? É uma esquadrilha aqui no nosso estado de Pernambuco. Ah, da quadrilha. Gildo, seja muito bem-vindo. É? Seja muito bem-vindo, Gildo. Muito obrigado pelo carinho, viu? Bem-vindo. Pri, a gente tá... Você chegou agora, nós estamos montando os personagens aqui, que a gente usa no show à noite. E aí a gente tá resenhando, falando sobre tudo. Ah, e deixa eu contar uma passagem daqui. Tem uma cena, que eu acho que quem tá aí, a maioria das pessoas que seguem a gente aqui, eles já assistiram o nosso show. Tem uma cena de... De Liza Minnelli, no espetáculo do show Cabaré, que a gente bota uma monitora bem bonita pra poder fazer o personagem principal. Que, na época, quem fazia era a tia Abelha e o tio... A Niki disse que só vai chegar a nove horas. E a tia Índia, que faziam sempre. Então, entrava aquela monitora bonitona e começava a performance. Do nada, essa monitora caía da cadeira e fingia que quebrou o pé. Saía de cena. Sim, olha aí, o Guida lembra. Essa monitora, ela saía de cena e os hóspedes ficavam naquela tensão. Meu Deus, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Olha, a Lilian chegou agora, a tia Abelha. Os hóspedes, meu Deus, se machucou. A tia se machucou. As crianças ficavam assim, sabe? Parava o show. E aí, num dia desses, a gerente de plantão... Eu não sei nem se ela tá aí assistindo. Eu acho que não, porque hoje ela ia trabalhar até mais tarde. A gerente de plantão, no dia, ela não sabia dessa cena, cara. Aí você já imagina, né? Ela entrou correndo por cima, pelo palco e falou, o que aconteceu? O Guida também se assustou. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, segue o show, segue o show, segue o show. Eu levo ela, eu levo ela, eu levo ela. Eu vou buscar o carrinho. E a gente começou a rir no backstage. E eu que entrava na sequência, né? De personagem. Coitada. Denise, cara, no outro dia quase me mata. Aí, aí foi Denise e Denise falando, vou levar pra hospital, levar pra hospital. E aí Denise, Denise é assustada. Denise, isso faz parte do show. Ela, aí eu não posso nem falar que tem criança assistindo. Ah, FDP! Quer me matar, quer me matar? Aí a gente morrendo de dar risada, cara. Foi muito engraçado. Sou mangueirense até a morte. Na realidade, eu não posso me dar o discurso de dissenção em escola de samba. Eu me apaixonei pela mangueira. Eu me esqueci o ano, agora me deu um branco, que é quando ela fala do Nordeste. Que é uma frase muito forte. Vou invadir o Nordeste, ser o cabra da peste. Sim. Ser o cabra da peste. Então, ela me encantou ali de uma forma. E depois que eu comecei, procurei saber da história da mangueira, do morro, de cartola. Então, eu me apaixonei. Eu tenho duas pessoas aqui que são apaixonadas pelo samba, que é o Rogério e o Ronaldo. São pessoas extraordinárias, que sabem que... 2006, isso mesmo. Que sabem da cultura do samba, gente. Como é fechão com a moz. Eles são maravilhosos. Se você sentar um tipo de comunidade para conversar com eles, Will, você vai embora. Porque os dois... É de inteligência nata. Foram pessoas que eu cresci ao lado deles. Eu vi a evolução dos dois. Inclusive, eu estava até conversando com o Ronaldo esses dias. O quanto ele progrediu, né? De criança para adulto e quanto profissional nesse decorrer do tempo. Então, eu sou muito fã deles. Muito, muito fã. Oi, tá bom? Ah, bacana. Cara, eu não sei o que acontece. Eu não sei se as meninas que estão aí ao vivo, tirando a minha equipe, os meus colegas... O porquê? Quando a gente passa a base, passa tudo, começa a coçar, dá uma coceira na cara, dá coceira em tudo, quanto é lugar. E não pode coçar. Ah, pois... Pra mim, é tranquilo. Meninas que querem afilar o rosto, olha uma técnica. Não sabe como afilar. Deixa eu... Acho que eu errei o pincel. Vai com isso. Esse pincel aqui não se é a numeração e eu vou ser blogueira, eu vou saber. Já tá entrando o personagem, já. Marca aqui, ó, no cantinho da boca, até aqui, ó, e começa a... Paga aí. Nem eu sabia disso. Nem eu sabia disso. Quem tem todas essas técnicas aí, porque usava com a gente, na verdade, as meninas lá, a maioria não fazia show, então quem fazia isso era o Mickey. O Mickey que maquiava todo mundo. O Mickey maravilhoso. Maravilhoso. Ah, é um profissional que... Eu tive um prazer imenso de trabalhar por um bom tempo e super, super inteligente. Ele já é do meio artístico, como você sabe, então ele... Então, ele... Nossa, ele... Olha aí. Muito bem. Então, ele... Ele... Poxa, sumiu a palavra. Agregou bastante, sabe, nos espetáculos de resort, porque eu comecei com resort e eu não tinha espetáculo, mas o Mickey, ele era da arte, de shows, ele dançava com artistas renomados, tipo Daniela Mercury e tudo mais, e ele já tinha técnicas e tal, então ele agregou muito, muito, muito... Todos os espetáculos que eu fiz depois que eu saí de Salvador, tive a participação dele. As montagens de coreografia era tudo dele. Então, ele ajudava as meninas, ele preparava... Olha a Denise aí, acabou de chegar. Denise, essa que entrou aí, é a minha gerente de RH. Foi ela que tomou o susto com a queda da bailarina na cadeira. cara, Denise entrou no palco desesperada. Meu Deus, não! Segue o show, segue o show, segue o show, segue o show. Olha, o Mickey acabou de entrar, a gente estava falando dele agora, e falamos dos dois entraram agora. Mickey, tudo bem? Aí, aí, Denise desesperada, cara, segue o show, eu levo ela, eu levo ela, eu levo ela. Aí, Denise ficou P da vida. E o Mickey, cara, ele... Ele, desde o Cabreúva, foi quando a gente começou a trabalhar em 2016 para 2017. a gente tinha uma proposta de trabalho lá no Cabreúva, que era de trabalhar com radicais, monitoração, e os espetáculos. Então, assim, para a gente, foi um desafio grande. Então, para o próprio Mickey, teve outras pessoas também que vieram dos palcos, dos grandes palcos, e apostaram, entendeu? E deu super certo. Muito. A Tati Cassiano mesmo, que era a Tia Tempestade, nossa senhora. Eles se descobriram como monitores, e de todos, o que mais vingou na área foi o Mickey. O Mickey ficou por muito tempo como monitor, acabou agregando essa profissão, que ele tomou um carinho muito grande, que ele não tinha, né? Antes o trabalho, a primeira profissão do Mickey, é bailarino artístico, né? Então, quando você é bailarino artístico, você está no palco, você tem aquela apresentação magnífica, e depois você tem os aplausos, e uma vez ou outra, uma vez ou outra, você tem, você tem uma visita de um fã no camarim, né? Mas no resort não, no resort termina o show, todos os hóspedes estão ali com a gente, eles vão e tiram foto, e no outro dia de manhã, eles estão conversando com a gente e tal, as crianças no outro dia querem saber quem era o tio que estava de Branca de Neve, quem era o tio que estava de Frozen, que o Mickey fazia com a perfeição, era. Então, esse que é o legal, sabe? e foram pessoas assim, cara, que, vou te dizer, foi uma satisfação imensa ter trabalhado com eles. Ué, eu gostaria de dizer para as pessoas aqui em Recife, o seguinte, quer engrenar na recriação, quer se tornar um profissional qualificado, tentar migrar um pouco para São Paulo, e tenta uma vaga no Cabreuva, eu acho que o Cabreuva é escola para tudo. Verdade. Eu acho que em termos de se adaptar, aí a gente vai para a entrevista, o pessoal do RH pergunta logo, como é que você se comporta trabalhando em equipe? Aí às vezes põe uma necessidade, por uma vaidade, ah, eu sou ótimo trabalhando em equipe, eu sou maravilhoso, é meu sonho, e não sei o quê. E quando a gente vem para a realidade, é totalmente diferente. Então o Cabreuva vai te ensinar, está fora de casa, ele vai te ensinar a trabalhar em equipe, ele vai te ensinar a te reinventar, porque em vários momentos a gente estava com uma programação de sal, o sal está lindo, choveu, e agora? Troca a programação, avisa o Jóspi, programação de chuva, e vamos lá, então o bom do recriador é que ele vai se reinventando, ele vai se reinventando, e o bom é você se preparar, você querer estar pronto para isso. É, agora é mais do que nunca, o Elvis está falando, o tio Teco está falando do Cabreuva, porque o Cabreuva, ele é uma referência de lazer, muita gente não conhece, porque ele é um hotel bem pequeno, tipo 54 apartamentos, mas eles, eles têm uma dedicação, quase que 100% a lazer, quase que 100% a lazer, então, e é tudo muito, 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 nossa, foge a palavra, muito sério, sabe, é levado muito a sério a questão do lazer, cara, eu estou com tanto medo desse olho, muito, e sem falar que, com o lazer, tu vai receber a resposta dos hóspedes, se eles vão gostar do teu trabalho ou não, eu lembro que a gente tinha certo uma brilhinha assim, que todo domingo eles deixavam uma avaliação, sim, 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 e o lazer antes de eu chegar, antes de eu chegar, porque assim, a gente teve um pessoal que não se adaptou ao hotel, não se adaptou à empresa, aí acabou que foi se desligando, e você teve que, é final de ano, e agora, como é que eu vou amarrar minha equipe? Então, tem aquelas contradições, quando você me fez o convite, eu disse, não pensei duas vezes, eu vou, não quero nem saber, chorei, o avião decolando, e eu estou orando, mas eu vou, é uma experiência, e quando eu cheguei, eu conheci pessoas maravilhosas, uma das pessoas que eu acho fantástica, no infantil, que eu acho, eu sou apaixonado por ela, também, é dia sereia, que é a grande Suelen, nossa, dia sereia, sou apaixonado por aquela menina, gente, as conversas de vez em quando, é linda, é simpática, sabe se pôr, tem lá no canto, em cima não vai ficar outro, então eu babava, com ela, no palco, nos palcos da vida, né, então, para mim, aí foi quando, o lazer, o lazer falava, não, a gente vai ter que dar o retorno, e a gente começou a bombar, as indicações, lazer, 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 chegou a tempo que até tem até uma briguinha, quem vai ser o melhor indicado essa semana, é o lazer ou o setor, o lazer disparado, porque você, você, como um bom líder, você consolidou a gente, né, que o agente é por aqui, antes de sair aquela história, ninguém solta a mão de ninguém, lá a gente já não soltava. Sim, é verdade, é lá a gente já não soltava, é lá a gente já não soltava, é, cara, você falando de sereia aí, do Mickey, é importante falar, que eu queria tanto que o Bibi estivesse aí, ele deve estar chegando, é tão importante falar sobre, sobre, sobre essa, sobre a qualidade dessas pessoas, que você está citando aí, porque são pessoas que iniciaram comigo, e viraram mega profissionais, gente, é simples, a gente que está na coordenação, na gerência de lazer, a gente consegue sentir, quem vai despertar, e quem não vai despertar, quem não tem jeito, o Noelso, que é o tio Mickey, a Suelen, que é a tia sereia, entre outras pessoas, o Topete, o Felipe Topete, foram pessoas, o Título que está com você aí, né? É, o Topete está com a gente aqui também, foram pessoas que, na entrevista, a gente percebeu que, iria funcionar, porque, para você ser monitor, eu estava falando isso com o Bibi ontem, para você ser monitor, você tem que amar, o que você faz, porque, falando isso diretamente, para os hóspedes, não existe, sabe, uma faculdade, para te formar, como um monitor, de esporte e lazer, não, não existe, e você tem que ser um profissional íntegro, sabe? Você tem que amar o que você faz, porque você vai cuidar dos filhos das pessoas, entende? Então, você não pode pecar em nada, tem que, monitor de lazer tem que ser 100% a todo momento, e fazer com carinho, sabe? Então, assim, a sereia que você citou, ela, ela é, ela é uma profissional, de, de, de última, sabe, de renome, porque foi dedicação, dedicação, ela fazia com amor, tudo que ela fazia, ela fazia com amor, a mesma coisa, o Mickey, o Mickey, tudo que ele fazia, ele já tinha uma bagagem, de experiência, com o meio artístico, e só fez agregar o sentimento que era dele, de, de gostar de criança, e ter o contato, e uma vez que você, que você une uma coisa com a outra, dá super certo, então foi o que aconteceu com, com, com a maioria dos bons monitores que eu conheço, entendeu? Ué, você ainda procura o ovo? Que ovo? Que ovo? Que ovo? É a história do, meu Deus, a história do ovo. Gente, essa história do ovo é backstage, cara, eu vou citar, vou falar a história do ovo, o povo vai ficar perdido aqui, alguns até sabem, a história do ovo, gente, foi um, uma pessoa que a gente convidou para trabalhar, só que ele era de uma religião, ele era do, ele era do candomblé, e era uma pessoa totalmente, ah, eu não sei explicar, não sei definir, eu sei que do nada começou a aparecer ovos lá no hotel, e descobrimos que era ele que levava, que ele usava aquilo para proteção, e aí a gente começou um caça aos ovos dentro do hotel. Ah, Ju, sim, a Ana, né? A Ana é maravilhosa, nossa senhora, a Ana é, cria de coxinha e de cacau, olha, ninguém separa, né, quando junta, o Damião estava lá, não tem, deixa eu botar um grite aqui, não, o Damião foi, não, quando eu cheguei, o Damião estava saindo, mas eu sempre contava as peripécias do Damião lá, de Damião não, da pessoa, e Damião, gente, eu não vou, cara, você já terminou a maquiagem, praticamente, cara, eu não vou passar contorno aqui não, porque eu estou com medo desse olho, é, passe não, passe não, entrega a Deus, estou com medo, vou fazer só aqui em cima, qualquer parte de baixo, gente, do nada apareceu, olha a cacau aí, cacau, filho dos outros, não, esse negócio de, essa questão da criança se apegar ao monitor, isso é tão interessante, interessante, que no outro, ó, tia minha acabou de chegar, que no outro hotel que a gente estava, a gente tinha a recepção animada, que a gente pegava os, 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 os hóspedes chegando, e a gente tinha a finalização, que era quando os hóspedes iam embora, a gente se despedia deles também, nossa senhora, era um chororô, criança que não queria mais ir embora, por causa do tio não sei quem das quantas, mas isso tudo tem a ver com a dedicação, com o carinho, com o cuidado, sabia que a gente tem, quando faz uma atividade e tudo mais? Sim, eu me apaixonei por tanta criança, por tantas pessoas, hoje eu tenho grandes amigos assim, né, que o resort me trouxe, então, é, é fantástico, voltar a São Paulo, pra ir no Burger King, às vezes eu marcava, né, com eles, fazia aqui o teco, vamos na Burger King, assim, vamos, meu filho, quem mais vai estar aqui? E usava a coroa da Burger King, tudo com a criança, a criança, meu Deus, e o povo ficava olhando nem aí, eu sempre, eu tô louco que meu sobrinho cresça, sabe o eu, pra acabar com a vida deles, é um bom sobrinho, né? Você tem sobrinho novo, né? Tem, duas pessoas que eu amo de paixão, são duas pessoas maravilhosas. Ai, que bom. E, deixa eu contar uma outra história também, do, do show, aqui no, aqui no, vai contando, que eu vou só subir a malha, tá? Porque eu já tô recebendo a entidade divina aqui. Já tá? Eu só queria subir a malha. Vai contando, que eu já volto. Tô aqui do lado, tô ouvindo. Aham. A gente, cara, quando, quando, a gente teve uma montagem incrível, no ano passado, de São João, que foi o casamento na roça, que o Mickey montou. Nossa senhora, eu vou te contar, viu? foi a primeira, foi o desafio que a gente teve, foi o primeiro desafio que a gente teve, que o Mickey lançou esse desafio de criar um espetáculo no meio dos hóspedes, que a gente costuma usar palco, né? Pra gente montar tudo pra ser no palco. e esse espetáculo que o Mickey montou, que foi o casamento na roça, tinha que ser no meio da plateia. Cara do céu. Te contar, viu? E pega aqui, tapa aqui, descobre ali, bota a iluminação, porque não tem iluminação, tira a cadeira, bota a cadeira, vai dar certo, não vai dar certo, o hóspede vai ficar no meio. E aí, e aí, com toda a produção, a gente, a gente teve que criar o T, o, a produção, meu Deus, a live caiu, a outra. O pessoal caiu de cabeça aqui. E aí, a gente fez gravação em estúdio do, do áudio do show. E quando a gente montou o espetáculo, teve pessoas, ó, ela chegou! Teve pessoas, teve pessoas que, que não estavam no dia da estreia, e o áudio dessa pessoa ficou. Então, cara, a gente começou, a gente começou a dublar a voz de quem não era, ficou uma coisa assim, sabe, muito cômica, mas foi um show incrível. Muito bom. Eu vou botar o Nero aqui, eu não vou estar de figurino, porque o figurino é do hotel, mas, o cabelo eu trouxe aqui, vou botar o Nero, só vou tirar depois que eu terminar a maquiagem. se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse deixado... Olha a Anaconda, ei! É o que, na... Ei! É Nero, é a Anaconda da Pátria, é a Anaconda da Pátria, é a Anaconda da Pátria, eu sou a pessoa patriota, no momento eu estou aqui trancada, é a Anaconda. Anaconda. Deixa... Deixa... Então, eu vou para Brasília daqui a pouco, que vai ter um vestido no 7 de setembro, e eu vou estar lá com a Michelle, né? Eu que vou aplicar a primeira vacina do coronavírus nela, é as pessoas já... Que Michelle? Quem é Michelle? Michelle, Michelle de lá, de Brasília. Ah, sim. Estou aqui com o meu chamate, que eu estou namorando gaúcho, com o chamate. Ai, mas é linda, viu? Gente, eu... Você sabia que eu era domadora? Eu sou domadora do Circa Lacazan. É? Cortaram a cabeça do meu marido, aí eu trouxe esse chapéu dele. Ai, tá chique, viu? Obrigada. Sou do Circa Lacazan, sou domadora, domo com o meu próprio chicote. As pessoas me confundem com o Paquita, hoje me confundiram com o William Wonka. William... Ai, gente. Ó, eu espero em breve estar com você aqui, no nosso hotel, e quero dizer para você que aqui é lugar de gente bonita, sabe? É o lugar onde a gente trabalha. Nessa pandemia, estou recolhida. Nos shows, eu costumo fazer uma música de... de Branca de Neve. Vou até botar ela aqui, inclusive. Caraca. Coloca, coloca. Vou colocar ela aqui. Maria Z. Gente, olha, eu estou indo domar, eu estou indo para Recife, que disseram que em Boa Viagem tem muitos animais lá no mar para domar, né? Inclusive, hoje aqui em Recife, eu tomei uma baleia, ela não quis assunto, eu estraçalhei ela todinha, está aí nos jornais, tá? Foi tudo? Eu aprendei que não se lembre. Domei, ela não quis assunto, eu estraçalhei ela todinha, com o meu chicote. Tem meu chicote. A baleia? Tem uma baleia, tem uma baleia. Hum. Olha, e vamos ver, quando eu for para o Rio de Janeiro, se eu posso levar meus animais de estimação. Vai ser lindo. Olha, eu vou sair, eu vou, eu vou olhar o meu, os meus animais. Lá, que eu tenho dois hipopótamos, um elefante e um tigre dentro de sabre, para olhar. e é. Eu estou tentando achar a música aqui. Gente, já está aqui a criatura, meu Deus do céu. Tu vai cantar com a tua própria voz, é? Não, então, o show que a gente faz aqui é ao vivo, tudo ao vivo. Então, então, eu vou, eu posso colocar outro figurino? Pode. Gente, eu vou tirar o Nero, tá? Tá, vai cantando, que eu vou botar outro figurino, a altura, né? Tem que colocar um figurino a altura. Bote. Eu acho ela importante. Gente, hoje eu vim do salão de Nero, aí você sabe que quando a gente sai do salão, tem que tirar a touca, o cabelo ficar ótimo. Para a apresentação. não vou fazer as músicas inteiras, não vou, mas... Um dueto de dois. Um dueto de dois? Ju, depois eu te passo um tutorial de maquiagem. Tá bom. Olha, tem uma... uma música aqui, que o povo que tá aí conhece muito bem. Bora, minha filha, toca. Peraí que vai tocar. Ai. Gente, pode mandar pergunta, viu? Quem conhece? Pra quem não sabe, o áudio dessa música aqui sou eu que canto. Uau. Ok. Vê se eu tô bonita. Eita, minha. Parecendo um fandango. Eu sou o Minha do seu João. A Minha do seu João? Engraçado que eu tô na live lá, ó. Que eu também tô no YouTube, tá? Mas aqui é chique. Eu tô procurando aqui nos arquivos as músicas que eu canto ao vivo lá, botar o playback pra cantar ao vivo. Tem pergunta aí. Levem a Anaconda pro Rio. A Anaconda vai vir. Faça. Que música? Eu posso cantar um pagode? Quer aí, Carioca, né? Rio de Janeiro? É, aqui é... Pagode e... E... Funk. Funk. Ah, com o peso. Jesus tá na live. Jesus tá na live. Ô, Glória! Canta na machúria! Canta na machúria! Euzinho! Euzinho que é bloqueiro. Ele dança passinho, né? Eu acho que eu tô muito apagado. Eu tô muito pálaga. Tô muito pálaga. Tá, não. Tá ótimo. E você tá batendo mais brilho? Vai, baby. Eu tô com a luminosidade. Tá parecendo uma frigideira já. E o ovo aqui estralou, ó. O ovo estralou pelo meu corpo. O ovo. Vai, solte. Eu vou cantar 30 às 11, de Bartô Galeno. Então, quanto tempo de recriação vocês têm? Eu respondo e começo respondendo. Pode responder. Eu vou responder. Tiago, eu te soube. Eu... Não, brincadeira. Eu já tô no mercado aí. Há uns nove anos já. Eu comecei minha... Saí até do personagem. É. Eu comecei minha recriação lá no Nanai, que é um resort aqui. né, de porto de galinhas, no Nanai, que eu soube vir. Trabalhei com pessoas maravilhosas. Então, pra mim, isso foi fantástico, sabe? Eu só fui crescendo, crescendo. E nesse decorrer de tempo de recriação, eu fui me adaptar se eu ia pro infantil ou se eu ia pro adulto. Então, eu me encantei pro infantil. O lúdico é a minha praia. Como também adoro fazer adulto. E por aí vai. Mas eu tô numa base aí de uns nove a dez anos aí de recriação. Que eu acho muito pouco pra mim. Eu tô sempre querendo aprender. E por aí vai. Manda aí mais perguntas pra gente chutar na lá. Eu me respondendo, eu trabalho com a telaria há 17 anos. Ah, é assim, eu tenho uma música maravilhosa. Que é assim, eu tinha um cachorro. Tinha um cachorro, gente. É um cavalo. É um cavalo. Você tinha um cachorro ou você tinha um cavalo? É um cavalo. Muito guloso, comia capim. E de tanto comer capim, ele ficou com a perna. E por aí a gente ia. Essa música, essa música tá no DVD de 2011. Muito boa. Muito boa. Muito boa. muito boa. Muito boa. Muito boa. Eu tinha um cavalo, aí era linda. Aí tem outra música infantil que eu achava fantástica. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Pergunta. A cobra não tem pé. A cobra não tem mão. Como é que ela sobe no pezinho de limão? Eu não sei. Eu acho que ela pegou o elevador ou ela rasteja. Eu vejo o povo falar, mas eu não... Até hoje eu não sei. Vocês querem que eu escante infantil ou adulto? Eu sou xuxa. Pode não parecer, mas eu sou. Ó, como eu tô com cabelo de branca de neve... Igual sim, não entendo. Igual. Eu vou fazer o seguinte, gente, não sai daí. A live tá só começando. 20 segundos pra terminar. Eu vou derrubar agora e já vou voltar. É porque já deu uma hora, porque a gente tá se montando, né? Aí agora a gente vai fazer os comes e bebes. Conversar com o povo. Rapidinho. Rapidinho. Não sai... Gente, não sai daí, que é agora que a gente vai fazer os personagens, viu? Ô, Lucas. Lucas. me dá o... a caixa de som. Caixa? Aham. E dentro da minha mochila tem o cabo. achou? Achou? Eu preciso dar um... E o cabo é aquele que tem dois plugues vermelhos. o... o... o do bluetooth. Cadê da mochila? Gente, a live tá passando tão rápido, eu não sei por que que o Instagram... Sabe o que é isso? É recalque com a beleza. Olha na televisão. na tela da TV no meio desse povo. Gente, vocês não sabem o que eu tenho aqui dentro desse recipiente. Então, fiquem por aí. Deve estar lá dentro do... da mochila. Tá, agora, 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 agora que vai ser. Será que vai funcionar? Tá. Será que vai funcionar? Cadê a anaconda, gente? Que não voltou ainda. Esse cabelo aqui, ó, é da Branca de Neve. Aquele Chanel. Tá? Aí, valeu, valeu, valeu. Vou botar um sound aqui. Ai, gente, é nessas horas. e vamos lá. vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto